Sabe por que eu tô me sentindo muito feliz? Não, acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida, assim, nunca pensei que eu fosse me sentir assim um dia. Parece que tudo que eu vivi até hoje foi um pesadelo enorme. E hoje é o dia do meu nascimento, o dia que eu nasci. Você não foi feliz com o Paco? Não. Não, não fui feliz porque o Paco não gostava de mim, na verdade. Ele nunca gostou de mim. Nossa, por que você nunca se separou dele, Papa? Porque eu comecei a sentir muita raiva do Paco, porque eu... Eu não admitia ver ele com outra pessoa, eu não conseguia admitir. Por que ele não gostava de mim? Eu merecia isso, sabe? Se ele tivesse gostado de mim, a nossa história podia ter sido outra, bem diferente. A gente podia ter sido muito feliz. Hoje, hoje eu ia ser uma mulher muito melhor, muito mais feliz, cheia de filhos. E aí ele morreu naquele acidente, com você ao lado. Nossa, deve ter sido barra pesada pra você, hein? Você gosta de mim, não gosta? Você não gosta de mim, do meu cheiro, do meu corpo, do meu jeito? Você gosta, não gosta? Se eu não gostasse, o que eu estaria fazendo aqui? Então vem comigo, vem. Ai, 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 o que que foi? Nossa, uma pesgada no fígado. Eu não tô acostumada a beber. Não, olha, eu tenho um remedinho, vou pegar um remedinho pra você. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Ai, ai, calma. Calma, calma, tá aqui, ó. Te dar esse remedinho já vai passar, tá uma aguinha. Aqui, ó. Calma, respira. Calma. Calma, ajuda. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Ai. Essa é a coleção de figurinhas do Paco. Agora elas são suas. Quando o Paco tinha sua idade, ele enfileirava essas figurinhas todas aqui em cima da cama, direitinho. Depois ele mesmo recolhia e guardava. Olha como são lindas. Não quero não. Não quero hoje não. Não quer. Por que você não quer? O Paco levou anos colecionando isso. Seu pai. Elas são suas. Eu não quero, não. Não quero mais mentir. Por que você acha que você está mentindo? Eu estou mentindo sim. Eu estou mentindo. Fica com medo, não. Você entrega pra mim, vai. Sei que você quer tanto quanto eu. A preta. Esquece a preta. Você é meu. Esquece. Eu acho melhor você atender. Não, deixa eu tocar. Não, Bárbara. Pode ser importante? Entende. Alô. O que é seu infeliz? Vai daí. Não, não, não. Tony, não vem. Tony. Tony. Alô. Droga. Desligou. Tony, está vindo pra cá? Tá, então melhor você ir embora. Amanhã eu te procuro sem falta. Tá, Apolo? Apolo, eu amo você. Viu? Apolo, eu amo você pra sempre. Ouviu? Não sei. Droga, droga, droga. 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 Chave dos fundos. Maravilha. Aqui o transmissor. Tony, está pra chegar a qualquer momento, cara. É, já chegou. Está na hora de você entrar em ação. Boa sorte. Seja o que Deus quiser. Impressionante. Gente, você só chega na pior hora, né? Pior hora por quê? Ah, peraí, Bárbara. Você está dando o meu whisky para Apolo agora, é? Para que não. O que é Apolo? Eu que estava bebendo, maluco. Ah, tá. Você botou ele pra correr quando soube que eu vinha pra cá, né? E ele está com essa cara agora? Você queria estar colada com ele. Pode falar, Bárbara. Vai para entrar, está impresso no seu rosto. Vai, fala. Ih, para, para. Vai se acostumando, viu? Não dá pra ter tudo na vida, não. Você vai ser muito rica, Bárbara, mas você não vai poder ficar com o Apolo, não. Sabe por quê? Porque ele não quer nada com você. Põe isso na sua cabeça. Tá bom, Tony, chega. Faz o seguinte, vai lá no doutor Afonso e conta tudo pra ele logo de uma vez. Contanto que eu não tenha mais o que olhar pra tua cara, está ótimo. Você está corajosa, é? O que foi? O amor que está te deixando assim, que é Mikasi? Não, agora eu estou aqui. Vai, sai da minha casa. Anda, sai. O que você acha que o velho vai fazer quando eu descobrir que você trocou o sangue do Raí pelo do Otávio? Eu? Eu não fiz isso. Quem fez isso foi você. Ah, com a sua ajuda, meu amor. Sob a sua orientação. O que o velho vai fazer quando ele descobrir que você não só enganou ele esse tempo todo, fazendo ele achar que o Otávio era neto dele, como você fez ele acreditar que o Raí não era? Hein? Quando ele souber que você fez ele tratar o neto de verdade como um bastardo. Coisa feia, hein, coração? Manipular a vida de tanta gente por dinheiro? O que você fez é muito feio, viu? O velho não vai te perdoar nunca. Nunca. Sai daqui. Sai daqui. E aí E aí E aí E aí